Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, o vídeo de hoje vai ser super interessante. Nós vamos falar sobre os primeiros épicos. Vocês vão poder entender o que são os épicos e quais foram os filmes dessa época. Então, antes de irmos para o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber vídeo toda vez que a gente postar, de compartilhar com todo mundo e de dar like também. Mas antes de irmos para o vídeo, roda a vinheta! As origens do cinema épico se encontram na Europa, mais precisamente ali na Itália. Vocês sabem de onde os cineastas tiravam suas inspirações, mais precisamente ali no ano de 1912? Bom, eles buscavam suas inspirações a partir do passado clássico de seus pais para realizar filmes visualmente extravagantes e com dimensões operísticas. Então, basicamente, os épicos exigiam cenários elaborados, como, por exemplo, na espetacular Corrida de Bigas, em Qualvades. Para quem não sabe, Bigas é uma carroça de duas rodas que era conduzida, que é conduzida por dois cavalos. Complementando o que a Rafa falou, os filmes épicos eram conhecidos por seus orçamentos vultosos, cenários grandiosos, elencos enormes, olhar abrangente e, às vezes, por seus efeitos especiais. No início do cinema, a tecnologia rudimentar limitava muito a capacidade de produção dos cineastas. Daí você pode imaginar o quão desafiador era. Porém, à medida que essa tecnologia se desenvolveu, os diretores puderam dar asas à imaginação. Voltando ao drama de Enrico Guazzoni, Qualvades, aí vocês devem estar me perguntando o que esse filme tem de tão importante. Eu explico pra vocês. Esse filme foi a primeira produção cinematográfica que teve duas horas de duração. É isso mesmo, duas horas. Hoje em dia pode parecer algo super normal, mas naquela época não era. Pra quem não assistiu o nosso último vídeo, a gente falou sobre um filme chamado Viagem à Lua, de 1902, e ele tem apenas 14 minutos de duração. Ou seja, naquela época, os filmes eram basicamente essa duração, 14 minutos, e antes até menos. Então, imaginem só o quanto deve ter sido uma conquista grande pra eles naquela época, tanto pros diretores, cineastas, como pros espectadores também. E deve ter sido maravilhoso, mais ainda, pro próprio Enrico, que foi quem fez o filme. Então, deve ter sido uma conquista incrível. Eu não sei vocês, mas eu acho, viu, Rafa? Outra coisa bem interessante é que ele usou 5 mil figurantes, e tudo foi ambientado na Roma Antiga. É isso mesmo, gente. Deve ter dado um trabalhão, eram muitas pessoas. Vamos falar agora de Giovanni Pastroni, que filmou Caviria, visão histórica do século III, em 1914. O filme dele teve 3 horas de duração e contou com um elenco de centenas de atores e cenários espetaculares. Vocês conhecem o sistema de carrinho sobre trilhos, que faz a câmera se mover? Pois é, Pastroni e seu fotógrafo foram os primeiros a utilizar, e isso possibilitou ele a criar travelers ininterruptos, que, pra quem não sabe, é o efeito de aproximação da câmera. Quando a Primeira Guerra estourou, em 1914, o desenvolvimento da indústria cinematográfica foi interrompida. Porém, os cineastas americanos continuaram a romper as barreiras da sétima arte. Lembrando que foi nesse ano que Charlie Chaplin ficou mundialmente conhecido. Foi nesse ano que ele ficou pela primeira vez diante de uma câmera. Deve ter sido muito difícil. Vamos levar em consideração que, nessa época, nesse ano, o cinema estava crescendo e evoluindo cada vez mais. Aí vocês imaginam que, no meio disso tudo, uma guerra. Bom, eu imagino que os cineastas estavam super empolgados, então eles não quiseram parar. Continuaram a romper essas barreiras. E eu não julgo eles, eu acho que eu faria o mesmo. Então, eu acredito que, por conta dessa empolgação, que eu imagino que eles tiveram, eles continuaram, não pararam. David Griffith dirigiu uma saga sobre a guerra civil americana, o nascimento de uma nação. Foi uma obra totalmente inovadora, possui o estilo técnico e narrativo. Mas sabe o que aconteceu? Os Estados Unidos não sofreram com os acontecimentos da Europa. E o objetivo do filme era mostrar a guerra como algo abominável. Então, os diretores estudaram o tema mais a fundo, com obras pacifistas, com o alegórico Civilização de Thomas Ince. Thomas Ince percebeu que ele precisava de um local para filmar suas longas metragens, com sets. Ele ia precisar de objetos cênicos, camarim, cenários grandiosos. E foi aí que ele teve a brilhante ideia de criar o primeiro estúdio que se tem notícia, a Ince Ville. E adivinha só, foi lá que ele filmou Civilização. Thomas Ince foi um titã, ou seja, uma pessoa extraordinária no início da indústria cinematográfica. Pois ele ajudou a definir o papel do diretor e do diretor executivo no cinema. Ele também ajudou a desenvolver o sistema de estúdio em Hollywood e se tornou o cofundador da primeira grande produtora independente hollywoodiana, a Twangle Motion Petrie Company, em 1915. E nesse mesmo ano, o filme Nascimento de uma Nação ficou super conhecido, pois foi o primeiro filme com 190 minutos de duração, ou seja, o maior do cinema. O filme de Thomas Ince promoveu seu filme de 1 milhão de dólares através de anúncios de jornais que ostentavam a extravagância da produção. Foram 18 mil dólares utilizados apenas para munição em uma só batalha, 40 mil pessoas empregadas, 10 mil cavalos para os ataques de cavalaria e 40 aviões em uma grande batalha aérea. É claro que toda essa produção ia sair super cara. O filme de Thomas Ince foi um sucesso e seu retrato sangrento da guerra foi tão eficiente que quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, em 1917, o filme foi tirado de cartaz. Em 1923, o filme Os Dez Mandamentos, de Cécile de Milho, foi um dos primeiros filmes coloridos do cinema. Imagine só a felicidade dos espectadores. Fritz Lang produziu o filme Nibelungus. A sua produção teve cenários fantásticos, cenas de batalhas coreografadas e criaturas mitológicas. No entanto, o tema do vídeo foi a Primeira Guerra, que se tornou o maior sucesso de bilheteria da era do cinema mudo. Os filmes de Fritz Lang, Nibelungus, A Morte de Siegfried e Os Nibelungus, A Vingança de Krimhild, ambos de 1924, foram criados baseados no poema do século XIII sobre o guerreiro teutônico Siegfried. Por fim, em 1927, é lançado o filme Rei dos Reis, de Cisodemil. É um filme que conta sobre a vida de Cristo e conta com milhares de figurantes. Lembrando que foi nesse ano de 1927 que a era do cinema mudo chegou ao fim. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. A gente espera muito que vocês tenham gostado. E não esqueça que vocês também podem deixar sugestões sobre temas aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, compartilha o vídeo, curte, se inscreve no canal e seca a gente nas redes sociais também. Tchau! Tchau!